Esse é mais um Perfil Teológico, uma série bastante visualizada aqui do nosso canal, e o vídeo de hoje vai falar sobre o importantíssimo teólogo do século XX, que viveu até o início do século XXI, que foi o teólogo alemão Wolfhard Panenberg. Eu sou o doutor Jansen Racco, teólogo, historiador, você está no meu canal, é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e desde já eu convido você a se inscrever nesse canal, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo, tanto nas suas redes sociais quanto nos seus grupos de WhatsApp, e também clique na opção Seja Membro, assim você pode contribuir para que esse canal continue fazendo um trabalho teológico, historiográfico, com autonomia, com qualidade, que ele possa se desenvolver e ampliar cada vez mais essas possibilidades, e claro, como membro do canal você tem acesso a conteúdos exclusivos, como por exemplo o curso de quatro aulas sobre a martiologia, que está disponível nesse canal apenas para quem é membro do canal, e ainda dá tempo de você ser membro desse canal. O perfil teológico já tem vídeos sobre várias personalidades da teologia, principalmente contemporânea, disponíveis aqui no canal, e hoje é o momento da gente falar sobre esse importante teólogo alemão, que nem sempre é conhecido ou falado como deveria aqui no Brasil, mas que fica também esse vídeo como incentivo para você conhecê-lo melhor, e também como um convite para que você conheça suas obras, o seu pensamento, que sem dúvida nenhuma foi um grandíssimo teólogo, e que tem muito a acrescentar nas nossas reflexões teológicas. O Wolfhard Panenberg nasceu na cidade de Stetting, na Alemanha, em 1928. Foi um pensador bastante completo, bastante variado, e ele era de família luterana, os seus pais eram luteranos, e a presença da fé, a presença da tradição luterana foi muito forte no seu ambiente familiar, e certamente isso influenciou bastante a vida e a trajetória do Panenberg. Enquanto jovem, ele estudou filosofia, também tinha uma ampla formação na área de filosofia, e estudou na Universidade de Berlim e também em Gottingen. E logo depois, logo depois de ter concluído os seus estudos em filosofia, o Panenberg foi estudar e fazer toda a sua formação na área de teologia. Aliás, na teologia ele estudou numa importantíssima universidade europeia, que era a Universidade da Basileia, na Suíça. E na Suíça, estudando na Basileia, o Panenberg foi aluno de ninguém mais, ninguém menos, do que Karl Barth, um dos principais pensadores e um dos principais teólogos do século XX. Sem dúvida nenhuma, ser aluno do Barth, conhecer a obra e a teologia de Karl Barth, muito marcaram, muito influenciaram o pensamento e a produção teológica de Panenberg, ainda que ele tenha sido um autor bastante autônomo e tenha feito uma obra bastante criativa através da sua reflexão e da sua formação. Ele deu continuidade aos seus estudos em Heidelberg, onde começou a sua carreira docente após terminar o seu doutorado na área teológica. Em 1958, Panenberg se tornou professor de teologia sistemática, que era a grande área de trabalho do Panenberg, na Universidade de Uppertal, onde ele conheceu o também grande teólogo Jürgen Moltmann, que, aliás, é vivo até hoje. Em Uppertal, o Panenberg foi companheiro, colega de trabalho do Moltmann, durante alguns anos. E, aliás, esse coleguismo de trabalho rendeu parcerias e rendeu também trabalhos em conjunto. E tanto Panenberg quanto Moltmann trabalharam em conjunto e deixaram obras muito significativas ao longo desse trabalho em Uppertal, e depois cada um seguiu o seu rumo. Porém, as suas teologias sempre tiveram algum diálogo, algum ponto de observação em comum. Além de Uppertal, o Panenberg também trabalhou na Universidade de Mainz, na Alemanha, e, em 1968, ele se tornou professor do importante centro teológico da Universidade de Munique, também na Alemanha, que você vai percebendo pelos perfis teológicos, que a Alemanha foi o grande centro teológico do século XIX, do século XX, e, evidentemente, de outros momentos, e continua sendo um importantíssimo centro teológico para toda a humanidade. Alguns conceitos são interessantes na teologia do Panenberg, e um que eu gostaria de citar é que, para ele, a história soteriológica, ou seja, a história da salvação, ela precisa ser estudada não em partes, não em fragmentos, mas ela precisa ser estudada na sua totalidade, precisa ser estudada e compreendida na sua integralidade. E, segundo o Panenberg, essa história da salvação se manifestava na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. É interessante que, para o Panenberg, esse processo soteriológico se dá na história. Ele não é apenas um elemento de fé, embora também seja, mas ele é também um elemento que se dá na história e que se manifesta através da pessoa de Jesus de Nazaré. E, diferentemente do que muitos acabam falando, enfatizando, como se apenas a morte na cruz, na caminhada de Jesus fosse salvífica, muitas vezes nós ouvimos pregações, discursos, falas, como se apenas a morte na cruz de Jesus fosse um evento salvífico. Mas isso é um engano pensar dessa maneira e é mutilar a história da salvação e é mutilar a história do Evangelho, a história do próprio Jesus de Nazaré. E o Panenberg vem nos alertar sobre esse perigo que muitos têm caído, têm cometido e que nós devemos nos alertar e nos afastar desse perigo. Porque, segundo o Panenberg, e não só segundo ele, evidentemente, mas o Evangelho nos mostra isso, mas, uma vez que o vídeo é sobre o Panenberg, é importante nos referirmos à sua obra, que a história soteriológica se manifesta na vida. na morte e na ressurreição de Jesus. Ou seja, desde a encarnação do Verbo de Deus, passando pelo ventre de Maria, passando pela manjedoura e o seu nascimento ali, durante todo o seu crescimento, a sua vida adulta, seus ensinamentos, suas obras, os seus milagres, os seus discursos, as suas falas, e também passando pela cruz, passando pela morte, o seu sofrimento, evidentemente, mas também é uma história que não termina na morte, que não termina na cruz, porque ela prossegue através da ressurreição, que faz todo sentido e tem muito significado para a teologia cristã, para a fé cristã. Então, é um alerta bastante importante do Panenberg, como também, um outro alerta que ele nos faz, é que a revelação divina, ela se manifesta mediante os eventos históricos e públicos, e o trabalho teológico requer a análise desses eventos que se deram na vida de Jesus. Mas não só lá, o Panenberg entende que no decorrer da história da humanidade, na história da civilização é um lugar onde Deus atua, é um lugar onde Deus manifesta a sua obra soteriológica, e que isso precisa ser analisado à luz da teologia cristã. Para o Wolfhard Panenberg, a ressurreição é um evento histórico, não é um evento apenas da fé, como alguns teólogos sugeriram isso e ainda sugerem. Para o Panenberg, a ressurreição é um evento historiográfico, é um evento que se deu na história e que é uma antecipação da salvação escatológica, ou seja, aquele trocadilho, aquela dualidade, melhor dizendo, que o Kuhlmann propunha na sua obra do já e ainda não. Ou seja, a salvação já se manifesta, já está entre nós, mas ainda não na sua concretude, na sua plenitude, como será escatologicamente. O Panenberg faleceu em 2014, não faz tanto tempo assim, aos 85 anos, e nos deixou uma grande obra. É possível encontrarmos textos do Panenberg traduzidos para o português, inclusive é possível encontrarmos vídeos e outras falas do Panenberg nos próprios canais do YouTube. E eu gostaria apenas de mostrar essa obra do Panenberg, traduzida para o português, que é Fé e Realidade, Wolfhard Panenberg, que você consegue encontrar com uma certa facilidade. Agora, a obra mais conhecida do Panenberg em português é a sua Teologia Sistemática, que é uma obra importante, uma obra profunda, uma obra volumosa, publicada aqui no Brasil pela editora Paulus em três volumes, mas que há algum tempo tem sido muito difícil encontrar o primeiro volume dessa obra, e como eu não compro coleção sem ter o primeiro volume, não acho que faça sentido, ainda não tenho por aqui disponível, mas fica a sugestão que você conheça, que você leia a Teologia Sistemática em três volumes do Wolfhard Panenberg. E nós voltamos em breve para mais perfis teológicos, para mais vídeos das outras séries do nosso canal. Se você ainda não é membro, seja membro desse canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, pessoal, e até a próxima oportunidade.